A Polícia Militar procura quem matou Luan Guilherme de Oliveira, de 24 anos, no bairro Vila Mariana. O suspeito seria um homem da mesma idade. A motivação desse homicídio, segundo informações do boletim de ocorrência, pode ser passional. Eu converso com o repórter Miguel Brás sobre esse crime. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que estão acompanhando a gente por esta edição do MG Record. De acordo com a Polícia Militar, este crime aconteceu na rua Leonardo Cristino, esquina com a rua 58. Testemunhas contaram para a polícia que Luan estava na garupa de um mototáxi quando teria visto o suspeito. Então, o rapaz teria descido do veículo armado com a faca e tentado agredir o suspeito, que sacou uma arma de fogo e atirou várias vezes contra Luan. Após o crime, o atirador fugiu. As equipes da Polícia Militar foram para o local e acionaram o SAMU, mas quando a equipe chegou, já atestou a morte do rapaz. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e, no local, a perícia recolheu um boné, uma faca, um capacete e ainda R$ 12,00 que estavam dentro do bolso da vítima. Após todos os procedimentos, o corpo de Luan foi encaminhado para o IML da cidade. A Polícia Militar começou os trabalhos para apurar este assassinato e a APM descobriu que a possível motivação para este crime seria passional, já que a vítima estaria se envolvendo com a namorada do suspeito. Mas uma testemunha contou para a APM que no dia do crime, ou seja, algumas horas antes do crime, vítima e suspeito teriam tido um desentendimento. Agora a polícia procura por este rapaz que atirou contra Luan. O nome, a polícia já tem o nome do suspeito, mas até o início desta edição não havia sido localizado, Saulo.